Olá! E me perguntaram, Marisa, por que as pessoas desistem do amor? Claro que cada qual tem a sua motivação, sua experiência de vida, seu trauma, mas eu acho que em algumas coisas a gente pode encontrar alguns pontinhos em comum. Eu acho que as pessoas desistem de coisas boas de forma geral, desistem ou no meio do caminho, ou desistem de começar alguma coisa boa por falta de expectativa, por falta de esperança. Ou por já ter vivido alguma coisa que decepcionou, ou por ter visto outras pessoas se decepcionarem, não terem vivido bem em alguma situação, ou por medo de que coisas boas não aconteçam. Então as pessoas desistem até de coisas mais simples. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que talvez você não associaria a amor, mas é. Por exemplo, uma pessoa que, que eu já vivi isso, muito próxima de uma pessoa, que queria muito um animalzinho de estimação, queria muito um cachorrinho, ela sonhava com ter o cachorrinho, se sentia bem dentro da expectativa dela, né, adotar esse cachorrinho, ter na casa dela, mas ela não tinha muita resistência, muita, muita resistência de uma coisa que é muito simples, né, de você chegar no pet shop e decidir pelo seu pet. E essa resistência foi sendo percebida do porquê dela, quando ela finalmente conseguiu, né, vencer barreiras, pegou um cachorrinho e ficou uma semana com ele. Porque o cachorrinho, deu trabalho, o cachorrinho precisa de comer, precisa de vacina, precisa de banho, precisa de... ele suja a casa, eventualmente precisa ser educado, ele pode estragar o móvel. E aí, na balança dela, toda essa expectativa positiva que ela tinha, toda a vivência que ela tinha positiva pra, né, desfrutar com esse animalzinho, colocando na balança, a balança do trabalho pesou mais. A balança da responsabilidade, do desgaste, do empenho que ela tinha que colocar ali, pesou mais. Então, eu acho que dá pra gente pensar quanto que a gente pode não tá fazendo isso na vida da gente com nossos relacionamentos com humanos, né, com outros humanos, se de repente a gente não tá desistindo de viver um amor por conta de não tá com fôlego, de lidar com os problemas que aparecem junto. porque é ilusão, né, a gente achar que vai se relacionar com outra pessoa, que vai viver um amor com ela e não vai ter problema nenhum, que vai ser sempre tudo bacana. Como tem amor, não vai ter problema, tudo vai ser solucionado de primeira. Não é, né, coisas acontecem, a gente não sabe nem da onde que vem. Às vezes você imagina que vai ter problema num determinado sentido e aparecem outros problemas de outras áreas relacionadas com outras coisas que você nem imaginava. E dá trabalho e desgaste, dá estresse, a gente precisa se empenhar. A gente precisa de empenho pra tudo, inclusive pra coisas boas. E eu falo isso, eu reforço isso porque as pessoas têm a sensação de que a gente só precisa se empenhar pras coisas mais trabalhosas ou não tão alegres, assim como, por exemplo, trabalho, estudo. Você precisa se empenhar, precisa colocar a cara nos livros, precisa aprender coisas novas. Sim, precisa. Mas pra coisas boas também, pra amizade você precisa se empenhar. Você não mantém uma amizade se você não se empenhar no relacionamento com o seu amigo, né? Se você não convidar ele pra sair, se você não perguntar pra ele porque ele não tá bem naquele dia, se você não dispor um pouco do seu tempo, da sua paciência, as amizades não se desenvolvem. Então o amor, o relacionamento amoroso, tem muito disso também, né? De você prestar atenção se você não tá desistindo, né? Às vezes no meio do caminho, o amor que já tá acontecendo, que tá deslanchando, tá? E simplesmente a pessoa fica apática no meio do caminho e define que... define ou decide ou... ou nem isso, ou automaticamente ela vai pra um caminho de deixar aquele sentimento morrer. Talvez pra ela esteja dando muito trabalho, talvez pra ela não vale a pena, ou muitas vezes é a sensação de não ser correspondido, né? Eu tô amando, tô me empenhando, eu tô fazendo a minha parte, mas eu não sinto que a outra pessoa tá correspondendo. Às vezes não tá mesmo, né? Às vezes a outra pessoa tá aí deixando o barco levar. Às vezes ela se empenha internamente, ela tem uma angústia, um preso, uma coisa interna, mas ela não sabe expressar. Ela não sabe colocar pra outra pessoa o quanto que aquilo é importante pra ela, o quanto que ela desfruta, o quanto ela gosta, o quanto ela quer bem a outra pessoa, o quanto ela tá disposta por fazer coisas pela outra pessoa também. E aí, né, o sentimento, o amor morre. Às vezes a pessoa não quer nem começar relacionamentos já com medo do que pode acontecer, já com medo de ser decepcionada, de não ser correspondida, o medo da outra pessoa até gostar dela, mas não tratá-la bem. E aí, eu acho que entra naquela mesma coisa, a falta de fôlego, de pique, de lidar com problemas, de poder administrar. Ou, às vezes, é o medo da sua capacidade de conquista, de sedução, de envolver a outra pessoa. Aquela sensação de que não, eu não sou uma pessoa que consegue fazer isso, que consegue mostrar pra outra pessoa o quanto que eu posso ser bacana, o quanto que pode ser interessante estar comigo, então, não vou nem começar. Eu vou, a outra pessoa vai me desprezar, então, não vou nem começar. De todo jeito, tem muita coisa bacana no mundo pra gente viver, pra gente desfrutar. Se a gente sair abrindo mão do que tem de bom por aí, que tá aqui na nossa frente, que a gente pode desfrutar, se a gente for abrindo mão de uma coisa a outra, a gente fica uma vida tão vazia, né? A gente pode até parar em algum momento e se perguntar pra que que eu tô vivendo, o que que eu tô fazendo em cima desse mundo, nessa face da Terra. Então, a gente perceber que tá aí, a gente pode desfrutar as coisas que são boas, que estão aí na nossa frente, que mesmo que você não esteja desfrutando agora, pode ser muito enriquecedor. Percebeu que não consegue sozinho, precisou de um psicólogo, minha equipe tá toda aqui na caixa de informação, pra você ter um acompanhamento, uma pessoa que te ajuda nessa investigação da sua própria cabeça e poder avançar, ter coisas boas, ter coisas novas na sua vida. Ok? Obrigada.